Ela já tinha tentado. Eles deveriam saber. Tudo bem? Posso fazer alguma coisa? Dizem que ela estava morta. Eu a vi na minha frente e ela estava bem ali. Não sei o que te dizer. Tem alguém enterrado na cova dela. Temos uma equipe lá agora. Vão fazer alguns testes e teremos certeza. Dorme um pouco. Vai estar segura aqui, eu prometo. Eu só não me sinto segura aqui. Calma, Erica. Está tudo bem. Não chora. Certeza de que ela não disse nada? Algo que nos ajude a encontrá-la? Eu acho que sei onde encontrá-la. Espera aqui. Fica quieta, tranca as portas e se esconde. Eu volto logo. Eu vou com você. Vou conferir primeiro. Se for seguro, volto e te pego. Fica aqui. É seguro. Só tente não fazer barulho. Não né? Teste! Fica aqui. Para ser um bom. Teste! Fica aqui. Está aceso lá, mas eu não vejo ninguém. Vamos. Tchau, tchau. Alguma coisa? O que foi? É só uma foto antiga. Cuidado. Esse negócio é um alucinógeno potente. Vamos. 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 a sua mãe. Não. Você matou ele. Destruiu minha vida. Não. É você, Erika. Sempre foi você. Ela me contava sobre o futuro. Coisas maravilhosas que só ela podia ver. Eu falava sobre o passado. Sobre uma grande sacerdotisa marcada com uma borboleta. O que você fez comigo? Como que eu cheguei aqui? Com isso, seu pai que fez. Inale isso. E poderá fazer qualquer coisa. Posso te transformar num assassino. Te fazer cortar a própria garganta. Coloque ao lado da sua cama. E eu prometo que você vai ter os mais belos sonhos. Seu pai plantou os oleandres em memória da sua mãe. As preferidas. Eu vejo o bom do sonho. Bétalos rosa canhão. Vou levar isso pra doutora. Vamos fazer perfume. O que você acha que ele que ilumina a lamparina, Erika? O que você acha que fez com você? Tô morrendo. Quanto tempo resta? Não importa. Eu sei que sou um monstro. Eu mereço morrer. Sua mãe tinha essa marca. Por isso seu pai queria ela. Por isso eles querem você também. Uma menina que contempla as chamas e vê o futuro. Como sabe da sacerdotisa e do fogo? Como você acha? Ele era um deles. Veja você mesma. Seu pai convenceu Lucy de que adicionando ciência ao ritual, eles podiam ver o futuro. E controlá-lo. Ela era a peça que faltava. Isso é mentira! Depois de tudo que eu te mostrei. De tudo que você viu. Como consegue ficar aí sem fazer nada? Como pode deixar ele se safarem? Eu não acredito em matar. Mas eles sim. E eles não vão deixar ninguém atrapalhar. Você matou o Blake. Quem te levou para a casa Delfos? Quem te manteve lá? Ele teria me matado e te levado e de volta. Não precisa confiar em mim. Mas sabe que tem alguma coisa acontecendo. Se eu estiver errada... Se eu estiver errada... Você pode me impedir. Mas se estiver certa... Só você pode acabar com tudo isso. Fica longe de mim. Eu jamais iria com você. Porque eu morre aí. Aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Se precisar, use. Não sou uma assassina. Me prometa. Não sou uma assassina. 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 Eu sei que eu não devia estar aqui, mas eu não podia deixar a Tobe. Temos que acordar ela. Você tem que tirar os tubos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que ir. Tudo bem. A gente espera. Erika? O que aconteceu? Sou eu? Por favor. Abaixe a arma. O que quer que tenha acontecido, qualquer que seja o problema, podemos resolver. Pronto. Apenas fale comigo. O que está acontecendo? O que está escondendo? Isto é um hospital. Só isso. Erika, por favor. Não está fazendo sentido. Tem que se acalmar. Está me assustando. Talvez esteja doente. Acho que precisa de ajuda. Eu sei dos rituais. Eu vi. Eu lembro. Eu não entendo. Rituais? Que rituais? Que rituais? Está falando do quê? Você é perigosa. Mais perigosa do que imagina. Não acredito em você. Não acredito em nada que você disse. Não tem que acreditar em mim. Você entrou aqui armada. Apontando para mim, pensando em assassinato. Não acho que é a primeira vez que se sente assim. Precisa de ajuda. Meu Deus, o que você fez? Você acha que os matei? Eu só sei que meu melhor amigo morreu. Agora, menininha dele, precisa de ajuda. Por favor. Confie-me. Abaixe a arma. Minha rainha está morta, Erica. Está na sua cabeça. É fantasia. Tudo bem. Confie em mim. Eu posso te ajudar a melhorar. Posso fazer isso tudo sumir. Posso deixá-la melhor. Não. Eu não acredito em você. Não precisa mais se preocupar. Está em casa agora. Vou cuidar de você. te manter segura. Erica? Erica, você pode me ouvir? Veja, Erica. Está bem ali. Está bem na sua frente. Veja. É mágica. É mágica. Eu acho que você também é. Que desce. É mágica. O que é que vocês vão? Amém. 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 Amém.